Música Apesar Vou por aí andando com essa dor Caminhando pensando no que passou Tão triste só Meu amor O vento que sopra cuida de mim O vento que sopra atrás do seu rosto Defina o meu rosto Quero te ver E você aqui Entro no quarto e você não está Em nossa cama eu vazio o seu lugar Fico triste só Apesar Tento dormir com o teu cheiro no ar Olha o seu travesseiro Quero abraçar Tento dormir com o teu cheiro no ar 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 O vento que sopra cuida de mim O vento que sopra traz o seu gosto Perfuma o meu Deus, quero te ver Ter você aqui O vento que sopra cuida de mim O vento que sopra traz o seu gosto Perfuma o meu Deus, quero te ver Ter você aqui O vento que sopra cuida de mim O vento que sopra traz o seu gosto Perfuma o meu Deus, quero te ver Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta e sai Mas um dia disse um pouco Eu da rua faço um pouco pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Estou de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Volvendo de amor por ela Solidão Ele é uma extrafaza Não suporto a vontade De fazer amor por ela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Estou de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Ele é uma extrafaza Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Ele é uma extrafaza Não suporto a vontade De fazer amor por ela Em casa instigar E em casa Jipse Ele é uma extraçada Em casa Altar A luz se apaga Do que Forrest Po üzerine lodge Eu chego e deito no sofá Durmo, espero a minha deusa chegar Sonho, sonho, sonho Acordo sozinho no escuro Cansado, ela entra sem barulho No quarto No quarto No quarto Eu te preciso Mas essa insegurança me dá medo Fale mais dos seus desejos Pare de fazer sem medo Eu te preciso Mas essa insegurança me dá medo Pare de fazer sem medo Pare de fazer Eu te preciso Mas essa insegurança me dá medo Pare de fazer Segredo Eu te preciso Mas essa insegurança me dá medo Pare de fazer Segredo Pare de fazer Eu te preciso 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 Aqui só tem um cheirinho E acha que no couro não dá mais Tem tanta mulher boa por aí Jogada fora, mulher que ama é feliz E mulher que não ama chora Tire da cabeça que você já encalhou Você pode mandar e desmanda no amor Você tem a sábia, o jeito de fazer gostoso E o meu pendurado tá escovado e buliçoso Deixa, 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 dá um cheiro no cheiroso Eu sinto o cheiro e digo se o bicho tá vivo, amor Deixa, deixa, dá um cheiro no cheiroso Eu sinto o cheiro e digo se o bicho tá vivo, amor Deixa, deixa, dá um cheiro no cheiroso Eu sinto o cheiro e digo se o bicho tá vivo, amor Tem mulher que tá com tudo e com tudo, amor Mas tem mulher que acha que no couro não dá mais Tem tanta mulher boa por aí Jogada fora, mulher que ama é feliz E mulher que não ama chora Tire da cabeça que você já encalhou Você pode mandar e desmanda no amor Você tem a sábia, o jeito de fazer gostoso E o meu pendurado tá escovado e buliçoso Deixa, 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 dá um cheiro no cheiroso Eu sinto o cheiro e digo se o bicho tá vivo, amor Deixa, deixa, dá um cheiro no cheiroso Eu sinto o cheiro e digo se o bicho tá vivo, amor Vai, vai, vem, vem, me moço Balança, genio, balança, genaldo KK Carliu fala, gravações É meu patrão genio, marginal É verdade que tu tá lhe arrondar uma rapazinha Vez em quando Eu também gosto muito Alfinica da senhora E salva anço gostoso de mim Pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto é cama, abraço, destapa Pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto é cama, abraço, destapa Amor maluco doido, ciúme doentivo Entenda que eu não estou com nada, nem pegando mulherinho Quando você me beija, o teu ciúme tá porrada Pode, pode me bater, se doer não digo nada Se você me bater, eu também dou a Juliana Pode, pode me bater, se doer não digo nada O amor da gente sempre depende de cama, braço, festa Vai, vai, é a pegada mais importante, confundível Brasso, fora, se eu fornei Menino de gina Pode, pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto é cama, braço, festa e tapa Pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto é cama, abraço, peita Amor maluco, doido, ciúme, doente Eu entendo que eu não tô com nada Nem pegando mulherio Quando você me vejo, dou ciúme, dá porrada Pode, pode me bater, se doer, não digo nada Se você me bater, eu também dou a judiada Pode, pode me bater, se doer, não digo nada O amor da gente sempre depende De cama, abraço, peita Pode, pode me bater, que eu não digo que é você Pode, pode me bater, não vai doer na minha cara Pode, pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto é cama, abraço, peita Pode, pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto é cama, abraço, peita Mas pode, pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto é cama, abraço, peita Pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode, pode me bater, porque eu não digo que é você Porque no quarto é cama, abraço, beijo e fala É massa, porração Sem nenhum diche não dou Ai, ai, perdeu Ela é casada e ainda quer namorar eu Eu vou dar amor pra tudo, vai dar amor pra eu Ai, ai, perdeu Ai, 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 perdeu Ela é casada e ainda quer namorar eu Mas eu vou dar amor pra tudo, vai dar amor pra eu Ai, ai, perdeu Ai, 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 perdeu Ela é casada e ainda quer namorar eu Mas ela ainda vive casada com amor mal resolvido É minha namorada e não larga o marido Tô perdido nesse amor que ela me deu Eu namoro ela e ela namora eu Ai, ai, perdeu Foi no forró de tudo, vai dar amor pra tudo, vai dar amor pra eu Ai, 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 perdeu Ai, 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 perdeu Ai, 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 perdeu Ela é casada e ainda quer namorar eu Rapaz, que situação Eu vou até pra perder mesmo Ai, 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 eu vou dar amor pra tudo, vai dar amor pra eu Ai, ai, perdeu Ai, 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 perdeu Ela é casada e ainda quer namorar eu Mas eu vou dar amor pra tudo, vai dar amor pra eu Ai, ai, perdeu Ai, 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 perdeu Foi no forró onde tudo aconteceu Mas ela ainda vive casada com amor mal resolvido É minha namorada e não larga o marido Tô perdido nesse amor que ela me deu Eu namoro ela e ela namora eu Ai, ai, perdeu Ela é casada e ainda quer namorar eu Mas eu vou dar amor pra tudo, vai dar amor pra eu Ai, ai, perdeu Ai, 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 perdeu Ela é casada e ainda quer namorar eu Ai, ai, perdeu Foi no forró onde tudo aconteceu Mas eu vou dar amor pra tudo, vai dar amor pra eu Ai, ai, perdeu Ai, 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 perdeu Ela é casada e ainda quer namorar eu Meu patrão, a pegada mais forte da Paraíba Sem o nível de Ginaldo Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o quê Vai, vai, essa não tem pra ninguém não Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o quê Você brincou, brincou, suou do meu amor E me negou o que eu pedi pra você Eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o quê Se você pudesse me testar de vez em quando Eu não vivia me torturando pra ter Olha, eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o quê Oh, Pini, cá gostou! Genil de Ginaldo Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o quê Eu faço tudo, tudo o que você quiser Você é a mulher que eu tenho que obedecer Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o quê Não sei o que foi que eu fiz errado contigo Que eu não consigo fazer você me entender Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não preciso de ninguém saber o quê Você brincou, brincou, zoou do meu amor Que me negou o que eu pedi pra você Eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não preciso de ninguém saber o que Se você pudesse me desce de vez em quando Eu não vivia me torturando pra ter Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não preciso de ninguém saber o que Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não preciso de ninguém saber o que Vai, vai! Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber, beber Bota mais uma pra mim! É um balançado mais de confundir, ó É de genio, de genou Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber, beber Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber, beber Você sabe me prender no seu coração Você só me deixa doidão, doidão, doidão Por você juro que até durmo no chão Você só me deixa doidão, doidão, doidão Não vou lhe deixar por aí Eu te quero aqui, te quero aqui do meu lado Hoje a noite nós vamos sair, beber, dançar Sua curte, nós somos namorados Você sabe me prender no seu coração Você só me deixa doidão, doidão, doidão Por você juro que até durmo no chão Você só me deixa doidão, doidão, doidão Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber com você E por onde o geninho de Rinaldo passa Tem que beber, tem que beber Pra fazer beber Dança, balança, balança, geninho de Rinaldo Não vou lhe deixar por aí Eu te quero aqui, te quero aqui do meu lado Vem pra mim Hoje a noite nós vamos sair, beber, dançar Sua curte, nós somos namorados Você sabe me prender no seu coração Mas você só me deixa doidão, doidão, doidão Por você juro que até durmo no chão Mas você só me deixa doidão, doidão, doidão Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber, beber Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber, beber Car, 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 rio, bala, gravações Tô enrabixada, riado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Chamegui, rebola e no acorde do sanfoneiro Ela balança, mece, dança, se sacode Vira do jeito que pode quando cada metro dele Vai me tombando, me puxando, revoltando Quem tá fora, tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneado Eu me imprenço, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui, ai ui ui Tô enrabixada, riado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Chamegui, rebola e no acorde do sanfoneiro Ela balança, mece, dança, se sacode Vira do jeito que pode quando cada metro dele Vai me tombando, me puxando, revoltando Quem tá fora, tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneado Eu me imprenço, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui, ai ui ui Meu corpo tô doidinho, tô ao fim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Meu corpo tô doidinho, tô ao fim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Meu corpo tô doidinho, tô ao fim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui 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 A gente namorou e entre um vale outro Foi pouco tempo de namoro sem usar a camisinha Se ninguém não sabe o que aconteceu O que foi que deu, ela ficou barrigudinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Será o culpado se ficou barrigudinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Será o culpado se ficou barrigudinha Gimildo e Ginaldo Era um beija-beija, um rela-rela no forró Depois de baixo do lençol, ficava suadinha E nessa história de ficar, eu fui ficando Cuidado quem tiver dando uma escapadinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Será o culpado se ficou barrigudinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Ai ui, ai ui, foi um escapadinha Será o culpado se ficou barrigudinha A gente namorou e entre o vale e o outro Foi pouco tempo de namoro sem usar a camisinha Se ninguém não sabe o que aconteceu O que foi que deu, ela ficou barrigudinha Ai, 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 foi um escapadinho Ai, 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 foi um escapadinho Ai, 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 foi um escapadinho E será o culpado se ficou barrigudinha Ai, 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 foi um escapadinho Ai, 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 foi um escapadinho Ai, 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 foi um escapadinho E será o culpado se ficou barrigudinha Era um beija-beijo, um rela-rela no forró Depois de passo do lençol ficava suadinha E nessa história de ficar eu fui ficando Cuidado que tiver dando uma escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Fizendo a ocupada se ficou barrigudinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Fizendo a ocupada se ficou barrigudinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Que fusoê, que saculejo danado Ai, 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 tô ligado Ela me abraça, ela se enrela Meu olho no olho dela, fica enfeitiçado Que fusoê, que saculejo danado Ai, 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 tô ligado Ela me aperta no escuro Tarsa dedo tá querendo No duro Ela só pega, esfrega no escuro No duro No duro No duro Tô me prendendo, seguro, dançadendo, tá querendo, no duro Ela sumega, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tô me prendendo, seguro, dançadendo, tá querendo, no duro Que fusoê, saculês danado, ai, 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 ai Tô ligado, ela me abraça, ela se rela, meu olho no olho dela, fica intensado Que fusoê, saculês danado, ai, 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 ai Tô ligado, ela me aperta no escuro, tá sabendo, tá querendo, no duro Ela sumega, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tô me prendendo, seguro, dançadendo, tá querendo, no duro Ela sumega, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tô me prendendo, seguro, dançadendo, tá querendo, no duro Ela sumega, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tô me prendendo, seguro, dançadendo, tá querendo, no duro Ela sumega, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tô me prendendo, seguro, dançadendo, tá querendo, no duro Ela sumega, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tô me prendendo, seguro, dançadendo, tá querendo, no duro Eu sou mesmo, eu sou mesmo O mundo é bom de bola, mas depois do rala e rola Só me foge escondidinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Tem que ser os dois, um não faz tudo sozinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Tem que ser os dois, um não faz tudo sozinho Quando o homem procura porque tá apaixonado Tem que ser cabra macho quando a mulher tá pedindo Quando tá gemendo, namorando, tá amando Tá gostando, tá ficando no outro coladinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Tem que ser os dois ou não faz tudo sozinho Na hora de virar o sorrinho Tem que ser os dois ou não faz tudo sozinho Quando o homem procura porque tá apaixonado Tem que ser cabra macho quando a mulher tá pedindo Quando tá gemendo, namorando, tá amando Tá gostando, tá ficando no outro coladinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Tem que ser os dois ou não faz tudo sozinho Eu duvido, eu deixar de te amar Duvido, eu deixar de te amar Duvido, eu deixar de te amar Quer ver eu sofrer, quer ver eu chorar Pode me bater, pode me enxugar Você pode até se quiser me espagar Eu duvido você fazer eu deixar de te amar Eu duvido, eu deixar de te amar Eu duvido, eu deixar de te amar Duvido, eu deixar de te amar Eu duvido, eu deixar de te amar Duvido, eu deixar de te amar Genil de genal, você tá frio novo, genil Atá-lo, ê, senhora vai balançar Pense o que você quiser pensar, pense Pense onde você quiser pisar Pense onde achar que você deve Confir, se achar que você deve confiar Me despreze, pode me chutar Eu viro cachorro largado e sem querer largar Se não mais vai me querer, vai ter que aceitar Eu duvido você fazer eu deixar de te amar Eu duvido, eu deixar de te amar Eu duvido, eu deixar de te amar Duvido, eu deixar de te amar Eu duvido, eu deixar de te amar Me despreze, pode desprezar Eu viro cachorro largado e sem querer largar Se não mais vai me querer, vai ter que aceitar Eu duvido você fazer eu deixar de te amar Eu duvido, eu deixarei de amar Eu duvido, eu deixarei de amar Duvido, eu deixarei de amar Eu duvido, eu deixarei de amar Quem sabe fazer porra não? Que me deixarei de amar nunca se carrega Pode fazer uma música não, aí puxa meu lateral Vem na palma da mão, vem comigo O sucesso romântico de Genildo e Ginaldo Bate-papo no MSN Nós dois teclando, falando da gente Surpresa pra nós dois Só o destino pôde preparar essa coincidência Eu e você Falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado e vi você menos mal Nós dois online na mesma lan house Eu e você falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado e vi você menos mal Nós dois online na mesma lan house Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Supa a gente ficou, a gente se amou Foi legal, foi, foi legal Surpresa pra nós dois Surpresa pra nós dois Eu e você falando de amor e quando dei tchau Eu e você falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado e vi você menos mal Foi legal, foi, foi legal Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Foi legal, foi, foi legal Foi legal, foi, foi legal Olhei ao lado e vi você menos mal Nós dois online na mesma lan house Surpresa pra nós dois Só o destino pôde preparar Essa coincidência Eu e você falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado e vi você menos mal Nós dois online na mesma lan house Perceba que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Perceba que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Amar assim Tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Não sei dizer Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre faltam E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto